O suco de laranja está mais caro aqui no Brasil. A nossa comentarista de agro, a Kellen Severo, explica porquê. O suco de laranja ficou mais caro e quem gosta de tomar aquele copo no café da manhã já sente o peso no bolso. O preço da caixa de laranja para a indústria atingiu a máxima de R$ 101,67 em outubro e acumulou uma alta de 4,5% no mês, segundo o CPEA. Esse aumento reflete diretamente no preço final do suco ao consumidor. A laranja pera acumulou alta de 62,5% nos últimos 12 meses. O principal fator por trás dessa alta são a estiagem prolongada e o calor extremo, que reduziram a produção de laranjas no Brasil, que é o maior exportador mundial de suco de laranja. O Fundecitrus revisou para baixo a estimativa da safra 24 e 25, prevendo apenas 215,8 milhões de caixas, uma queda de 30% em relação ao ciclo anterior, o que agrava a escassez de oferta. Além disso, os frutos estão menores, o que afeta a quantidade e a qualidade do suco. Outras regiões produtoras, como o México, também enfrentam dificuldades, o que eleva ainda mais os preços globais do suco. Em Nova Iorque, o preço futuro do suco de laranja chegou a US$ 5,5 por libra peso, renovando recordes históricos. A tendência é que os preços continuem altos nos próximos meses. O Rabobank projeta a recuperação da produção de forma lenta, mesmo com a chegada das chuvas. Até o primeiro trimestre de 2025, a oferta de suco no mercado global deverá seguir restrita e os preços elevados. Para o consumidor, isso significa que o suco de laranja deve continuar caro, enquanto os produtores tentam garantir a boa produção e a rentabilidade. Para o Jornal da Manhã, Kellen Severo.